Esse daí faz gordura, você vê que isso daí mata o peixe. Tinho, eu tinho. Marcelo, buzina agora pra sair do outro. Esse é o peixe. Ali, é meu. É meu esse? É meu esse. Capturei. Ah, era nosso. E aqui era nosso. E aqui era nosso de sorte. O seu é ali. Ok.